Paraguai E ao som de suas idades, quatro barcos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar No sentido de acelar Losoriega defended Vai, no sentido de acelar E aos centros a pintar, os quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Quero vir comigo assim, vamos lá Galopeira, galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Corrido e reanima, fica a diferença Vamos levar de todo mundo Vamos levar de todo mundo Corrido e reanima Corrido e reanima